Música Olá, bom dia. Agora em Manaus são 10 horas. O boletim em tempo manhã desta sexta-feira já está no ar. E na madrugada de hoje, depois de trocar tiros com a Rocam, uma quadrilha que fazia arrastão no centro foi presa. Quem traz as informações é o repórter Diego Cativo. É isso mesmo. Os cinco homens foram presos na madrugada de hoje, às três horas, quando os policiais do 12º DIP faziam patrulhamento ali na área do Aleixo. Em uma das avenidas, os policiais se depararam com esse grupo, houve troca de tiros, o carro deles foi apreendido, mais dois quilos de droga do tipo skunk, oito celulares e uma arma que é restrita da polícia. Segundo os policiais aqui do 12º DIP, esse grupo fazia arrastões lá no centro de Manaus. O caso foi registrado aqui no 12º DIP, mas vai ser encaminhado ao 16º Distrito Integrado de Polícia. Ainda na manhã de hoje, a delegacia especializada em homicídios e sequestros apresentou o suspeito da morte do advogado paraense Jackson Silva, de 45 anos, que foi morto no dia 24 de janeiro deste ano. Ele veio a Manaus para participar de um aniversário da amiga dele, mas foi morto lá na rua da casa da amiga dele, no Alvorada, com um tiro no abdômen. Segundo a polícia, o caso foi encomendado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Diego. Francisco Oliveira, conhecido como Maranhão, foi encontrado morto dentro de um bar no Novo Israel, zona norte da capital. De acordo com a polícia civil, a vítima apresentava três golpes de faca no peito, barriga e joelho. A suspeita é de latrocínio, roubo seguido de morte. O corpo de Maranhão foi encontrado por um vizinho. A delegacia de homicídios e sequestros deve investigar o crime. E na noite de ontem, uma mulher matou um feirante com 14 facadas, depois de uma tentativa de estupro. O caso foi no Jorge Teixeira, zona leste da capital. Vizinhos afirmam ter ouvido gritos de socorro do feirante Manuel Santos de Souza antes dele morrer. O homem tinha 53 anos. A suspeita é de que Daiane era garota de programa e já conhecia a vítima. Ele vendia as bebidas dele aqui e sempre vinha mulher com ele, né? O crime aconteceu por volta das seis e meia da noite. Daiane foi detida por policiais da 30ª CICOM. Ela foi encontrada junto à vítima. Os dois estavam sem roupa. Os moradores tentaram agredir a moça. A polícia precisou intervir com spray de pimenta. Depois de muita confusão, ela foi levada à delegacia. Daiane foi trazida até aqui ao 14º Distrito Integrado de Polícia, na Zona Leste. Em depoimento com a polícia, ela disse que visitou o feirante para pedir dinheiro, mas foi ameaçada com uma faca em troca de relações sexuais. Em um momento de descuido, ela roubou a faca do homem e desferiu 14 facadas nele, sendo elas no braço, peito, coxa e também nas costas. A família do feirante esteve na delegacia, onde aguardava o processo de flagrante da moça. Daiane já tinha passagem pela polícia por uso de drogas. Por enquanto, ela aguarda a decisão da polícia para saber se será indiciada por homicídio culposo ou será acatada a alegação de legítima defesa. O irmão do vice-prefeito de Eirunepé, José Arnaldo Martins, a mulher Raimunda Lopes e os funcionários Francisco de Lima e Pedro Ribeiro Neto foram presos nesta quarta-feira por aplicarem golpes em Eirunepé, no interior do estado. Com eles, a polícia prendeu cerca de 483 cartões magnéticos, a maioria de beneficiários do programa Bolsa Família, e 14 cadernos com informações das vítimas e senhas. De acordo com a polícia, o grupo se apropriava indevidamente dos cartões magnéticos das vítimas para fazer saques. O grupo chegou a lucrar quantias até três vezes maiores do que os valores dos débitos das vítimas. Na delegacia, os envolvidos disseram que os cartões eram deixados para pagar dívidas feitas no mercadinho do casal. Os envolvidos foram autuados por apropriação indébita, furto qualificado e associação criminosa. Eles estão presos na delegacia de Eirunepé, à disposição da justiça. A Secretaria de Segurança criou um comitê com órgãos estaduais, municipais e federais para combater a violência no estado. O que mais tem chamado a atenção das autoridades é o aumento nas apreensões de drogas e nos homicídios. O número de apreensões de drogas em 2015 já superou os dos últimos quatro anos. Em nove meses, mais de seis toneladas de entorpecentes foram apreendidas pela polícia. As prisões por tráfico também pressionam 2.100. É muito bom porque descapitaliza o crime organizado. É um caminho que nós obrigatoriamente temos que seguir. É uma trilha que não existe outro caminho, nós temos que fazer isso. Um outro assunto que também chamou a atenção foi o crescimento nos registros de homicídios. Aumento impulsionado pelo mês de julho, onde cerca de 50 pessoas foram mortas em 15 dias. Nós vamos, junto com os outros órgãos, discutir soluções, saídas e maneiras de trabalhar de forma integrada. No ranking dos bairros com o maior registro, foram citados Jorge Teixeira, Novo Aleixo e São José. Todos na Zona Leste de Manaus. 90% dessas ocorrências de homicídios são nas áreas relacionadas ao tráfico de drogas. Isso tudo serve para que políticas possam ser implementadas, políticas preventivas. E no que compete à delegacia de homicídios, temos apresentado resultados efetivos com uma resolubilidade na ordem de 40% a 50% dos casos que nos são acometidos. Na reunião, também foi discutido o planejamento de segurança para as Olimpíadas do Rio 2016. Temos também o planejamento integrado das ações de segurança para os Jogos Olímpicos, né? Que compreende duas ações básicas. A tocha, a passagem da tocha aqui em Manaus, possivelmente Parintins também. E os jogos de futebol que vão acontecer aqui. A greve dos Correios ganhou força. Quase todos os funcionários aderiram ao movimento nacional. A entrega de correspondência, que já estava lenta, vai ficar ainda mais. O ato grevista foi na Praça do Congresso, no centro. As reivindicações são novos concursos, reajuste salarial em 12%, reajuste linear de R$ 200,00 e a não alteração do plano de saúde. E estamos aí dispostos a ficar na greve, enquanto a empresa vir mesmo negociar e reajustar o salário da nossa categoria. De acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, a greve já atingiu 20 estados, incluindo o Amazonas. Só aqui em Manaus, 60% dos trabalhadores no segundo dia de greve pararam as atividades e por tempo indeterminado. A paralisação vai continuar, até que a empresa se pronuncie de uma forma melhor, que venha atender nossas necessidades. Que atualmente, o que ela oferece não atende nada do que a gente está solicitando. Luiz, por exemplo, trabalha há 11 anos no órgão. Para ele, a proposta da empresa cobrar mensalidade no plano de saúde traz preocupações. Eu enxergo isso como uma redução de salário, já que o meu salário base já é fatiado para minhas despesas diárias e agora eu ter que retirar do meu salário para contribuição mensal num plano de saúde, isso não era programação nossa. Com a greve, a entrega de correspondências deve ser prejudicada. Além de Manaus, o município de Presidente Figueiredo também está em greve. Auditores da Receita Federal estão em negociação com o governo para aprovar uma série de reivindicações. Eles dizem não estar em greve, mas a indústria tem sentido outra coisa. Empresários reclamam da demora na liberação de insumos para o polo industrial. Alguns produtos levam até 20 dias para serem despachados. Se isso perdurar e se o mercado também continuar da forma que se apresenta, é diminuição de postos de trabalho, não há outra alternativa. Embora isso seja uma alternativa última a ser adotada. Segundo o Centro das Indústrias do Amazonas, empresas do polo de duas rodas tiveram de dispensar os funcionários por uma semana devido à falta de material para a produção. Algumas fábricas falam em risco de demissões. Apesar disso, o sindicato que representa os auditores fiscais diz não existir greve e nem ameaça. Os contribuídos estão chegando em voos internacionais, estão sendo atendidos. O CAC está sendo atendido, então nós não estamos em greve. Não há previsão para este movimento de greve. O que há é, nós estamos em negociação com o governo. Ainda assim, quem precisa dos serviços aduaneiros diz que uma operação tartaruga tem acontecido. As mercadorias são retidas e liberadas aos poucos. O tempo de armazenagem por conta dessa operação é maior. Consequentemente, o custo dessa armazenagem para as empresas passa a ser maior. E isso tudo é prejuízo e depõe contra a competitividade das empresas do polo industrial. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa agora. Um ótimo fim de semana. Até segunda-feira.